Buenas, Chiru! Boa noite, Ingemeio! Está se iniciando agora o Jornal Galdério Tchê! Peixada Cuiuda na Sinaleira deixa dois viventes gualepados. Os brigadianos disseram que o motorista que vinha na contramão estava duro de cana. E foi ele o culpado pela peixada. Entreveram no fandango entre dois peões quase acabam numa tragédia? Parbaridade! Não se sabe o motivo, mas pra dois viventes se estranharem, só pode ser política, Grenal ou tem Chinaredo aí no meio. Agora vamos dar uma olhada como é que está o tempo no Pampa com o Chiru Bagual. Porque tempo é assunto pra gaúcho macho, Tchê! Oi, Galen! Fim de semana com o seu alôculo especial em todo o pago. Uma semana que vem pode puxar o palo do armário que vai fazer um frio de raguear cusco. Obrigada, Chiru! Agora vamos falar de economia, Tchê! A tal da crise já está chegando no Rio Grande. Barbaridade! Pois diz que é por causa lá dos estrangeiros? As tal das bolsas de valor andam mais nervosas que velha em canoa. Estão querendo esvaziar as nossas guaiacas! Esse foi o Jornal Galdério, Tchê! Buenas! O Jornal Galdério! Faz parte do mundo, tu homem campeiro, dançar altaneiro no fim de semana. O gaúcho se...